Mato Tipila Mato Tipila, na minha experiência, em todo o continente norte-americano, pelo menos nos Estados Unidos e Canadá, eu diria, que é provavelmente o espaço mais poderoso que você pode ver nessa parte do mundo. Ele tem uma dimensão... Veja, na dimensão iógica, nós a tratamos como... O corpo humano, o corpo energético do ser humano é como o cosmos. Ele tem 114, você sabe, pontos de energia. Destes, dois estão fora da estrutura física, o restante está dentro. Então, esses 112 foram agrupados em sete categorias, que geralmente são conhecidas nos Estados Unidos como sete chakras. Desses sete, existe um na região da garganta que é chamado de Vishuddhi. Eu diria que, para 99% das pessoas, esse Vishuddhi permanece na forma de semente, ele nunca germina, porque ele é um centro de poder. se você conhece algo sobre a cultura indiana, o primeiro yogi na Índia foi chamado de Adyogi, que significa o primeiro yogi. Na verdade, nós erguemos um rosto de 112 pés de altura, que é o maior rosto do planeta. Eu não sei se você já viu isso, você pode ver essa imagem, é um busto de 112 pés de altura. Porque ele é o primeiro yogi, para honrá-lo. Porque ele nos deu as tecnologias para o bem-estar, como lidar com o bem-estar humano a partir de dentro. Então, por isso, ele também é conhecido como uma pessoa que tem poder em sua garganta. E a garganta dele é azul, e ele tem uma cobra ao redor da garganta. Todas essas imagens. O motivo de ser assim é que essa dimensão, que chamamos de Vishuddhi, é uma dimensão que, estando no centro da garganta, necessita de máxima habilidade e capacidade para desenvolver. O que eu vi, eu estava lá na noite de lua cheia, em Matutipila, foi uma dimensão explosiva do Vishuddhi, ou do centro da garganta. Qualquer um que tenha feito algum tipo de qualquer pequena pesquisa com essa energia ao redor, se tornaria naturalmente, a exploração do misticismo seria muito natural. Porque essa cultura, a cultura nativa americana, não escreveu nada. Tudo é cultura oral. Agora, se uma pessoa realizou alguma coisa, a menos que ela encontre outra pessoa na próxima geração para transmitir, isso meio que se perde. O que também é uma coisa boa, de certa forma, porque distorções acontecem ao escrever. Mas, quando toda a cultura passou por uma crise, durante gerações, provavelmente de oito, talvez dez a vinte gerações, tenham passado por toda uma crise, essa cultura poderia ter sido destruída. Mas, mesmo agora, eu digo que, especialmente para Tab, você é um cantor, você tem que passar, no mínimo, três dias em Matutipila, especialmente em uma noite de lua cheia. Eu estou lhe dizendo, você vai realizar algo, algo tremendamente poderoso. Qualquer pessoa que perceba, ou que abra o centro da garganta, a capacidade dela de se conectar com a vida, o que estou dizendo quando falo em se conectar com a vida, é que você pode tocar além do seu alcance físico, tocar literalmente. Portanto, essa dimensão da vida é muito, muito rara. Existem vários centros no mundo que ativam diferentes dimensões, mas o centro da garganta, sendo assim tão poderoso, dificilmente em dois, três lugares em todo o globo, eu estou lhe dizendo. Eu fiquei simplesmente maravilhado. A maneira como ele está reverberando com essa dimensão da vida é absolutamente incrível. Eu não sei como isso aconteceu. A natureza fez isso. Na Índia, nós criamos nossas próprias estruturas. Nós criamos estruturas consagradas para reverberar esse tipo de energia, mas o que nós fazemos é de pequenas proporções. Mas aqui isso permanece de uma forma tão magnífica. E isso, de muitas maneiras, eu já falei em detalhes sobre isso, eu não quero entrar em detalhes, isso de muitas maneiras, quer as tribos fossem das planícies, das montanhas, do litoral, onde quer que estivessem, isso influenciou toda a cultura de uma forma enorme. Porque quando eu escuto as vozes dos nativos americanos, o que eu percebo, eu não tenho nenhuma escritura na cabeça, não tenho nenhum conhecimento acadêmico ou conhecimento religioso. Tudo que eu tenho aqui, eu posso sentir o lugar com os meus olhos fechados. Uma coisa que eu percebo em relação às vozes, a maneira como eles se comunicam, é que eles estão expressando suas vozes juntamente com a geometria da Terra. Quando você produz um som que está em sincronia com a forma que você vê, então nós dizemos que isso é um mantra. Porque agora a combinação de som e forma está trabalhando junta e de repente se torna uma força explosiva. Então, quando eu observo a música nativa americana e o terreno que eles estavam olhando e fazendo esses sons, nem sempre palavras, apenas sons, porque o som é importante. As palavras são inventadas na nossa mente, o som é real, o som é um reverberar e o som tem uma geometria própria. Se você emitir o tipo certo de som, ele tocará as formas, ele vai envolver as formas e nisso existe um tremendo poder. É aqui onde eu vejo todo o processo espiritual nativo americano enraizado. Se as pessoas estiveram lá fisicamente ou não, isso não importa. Porque mesmo sem estar lá fisicamente, você pode se conectar com ele. Se você se conectar com a Terra, você consegue se conectar com essa dimensão. E se você se conectar com a Terra e com o som, você definitivamente se conectará com esse Mato-Tepila, porque isso não é uma coisa física. Existe uma dimensão energética nisso. Veja, nós temos um corpo físico, mas sem a energia de vida, o que é esse corpo físico? É simplesmente podridão, certo? Então, o que é uma pedra? Uma pedra não é nada, ao menos que ela tenha um corpo energético. Aqui existe um corpo energético expressando essa dimensão do centro da garganta no sistema humano de uma forma extremamente poderosa, que é... Eu nunca vi um lugar como esse na minha vida. Eu já viajei literalmente para todos os lugares. Eu estou lhes dizendo. Portanto, essa tem sido uma das coisas mais profundas, e nos montes de Carroquia também foi algo muito interessante para nós visitarmos, porque descobrimos certas coisas que eles fizeram lá, algumas coisas que deram certo, algumas coisas que deram errado lá. Esse é um aspecto diferente. Mas esse Mato-Tepila é um dever para cada indígena, é um dever que eles cheguem até lá fisicamente ou de outra forma. Eles têm que se conectar com isso, é aqui onde está o poder. A base da cultura de vocês, de alguma forma, energeticamente, está aqui. E se conectar com isso, também poderia ser a libertação para o futuro.